A CIDADE NO BRASIL 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 Salve de Deus! A CIDADE NO BRASIL 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 Segui lei sempre com barra zero, barra zero, barra x 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 barra Salve Deus, eu, limpa a lua, da falange deste amanhecer, povo de Garacir, reza de Quataís 108, vovó deita, missionária do ministro Azean, Quataís 108, mestre do Arte, na ordem da primeira agulismênia de mim, na regência do adjunto de Inandúcio, Quataís 108, mestre do Arte. Ó Jesus, acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso, a sintonia do grande e divino Mestre Lorum, na linha deste amanhecer, desejando alcançar os poderes do reino central, coloque Jesus, ao dia deste amanhecer, ano de si, para o pós-poderoso, essência do reino central, ameaça do reino central, com o colegio de Deus Pai Todo-Poderoso, ameaça do reino central, com o pós-poderoso, coloque Jesus, Sobre o céu, ao tudo amanhecer, seta branca de amor apareceu, como as jovens do Oriente nos faz ver, a grandeza que Jesus nos concedeu, pra na luz da me resplandecer, do Oriente, Marão, é o que a caminhar, com os lindas almas grises para Deus, neste templo de esperança e de porvir. Salve Deus, Criador do Universo, és o Senhor, A bandeira, a roça de Jesus, nosso símbolo de fé sempre há de ser, tremulando neste vale ela traduz, as mensagens que do astral queremos ter. Salve Deus, Criador. Obrigado. 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 Amém. Amém. Oh, Senhor. Todos os santos de nós, para a repitação, todos nós os negros ganhá a previsão. Vós, Senhor, partirei contigo e nada terei. Louvado seja nosso Senhor Cristo! Louvado seja nosso Senhor Cristo! Louvado seja nosso Senhor Cristo! A CIDADE NO BRASIL Senhor, vem trazer Tua corrente de amor. Com Teus treinos velhos, trabalha, adorei, me consagre, me reiça, me joguei, me joguei, me joguei, me joguei, me joguei. Vem a nós, vem a nós, vem por mar, nós taruada. Vem a nós, vem a nós, vem a nós, vem a nós. Vem a nós, vem a nós, vem a nós. Vem a nós, vem a nós, vem a nós. 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 Vem a nós.